Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez no DayZ Ultimate, pra mais uma temporada da nossa série Hardcore, chamada de Sobrevivência Insana, aonde eu começo sem nada e vou juntando tudo pouco a pouco junto com vocês em vídeo, portanto vocês vão ver eu pegando todos os itens que eu vou usar nessa série, certo? Bom, aqui eu já encontrei uma munição de G17, eu vou pegar pra se caso for necessário mais pra frente, vá que eu encontre uma G17, não é uma arma boa, mas pelo menos é alguma coisa. Aqui temos também um mapa e uma skin de sobrevivente, que é igual a mesma que eu estou usando. Então nós vamos pegar ela, vamos tomar cuidado aqui que os zumbis no DayZ Ultimate são muito fortes, eles tiram uma quantidade imensa de dano, se não me engano é 2k de dano que eles tiram por soco. E vamos dar uma explorada aqui, né? Esse mapa parece ser bem interessante, tá bem modificado. Ó, ó, já encontrei um crossbow e duas lanças, véi. Pera aí, deixa eu me livrar dessa munição aqui de G17 e pegar então essas flechas, né? Essas arrows. Bom, pegamos uma e já ocupou um caralho de espaço e juntou zumbi, juntou zumbi em cima, tem que tomar cuidado. Bom, vou ter que deixar o resto das coisas ali porque eu preciso de uma mochila primeiramente pra depois continuar pegando esses lutes. Não adianta eu derrubar aí minha bandagem e meu penkiller, porque senão eu não vou ter o que usar se caso eu for ferido por alguém ou por algum zumbi. Opa, já encontrei uma faca ali, véi. Que sorte, hein? É da faca que a gente precisa, pessoal, pra sobreviver nesse servidor aqui. Sem a faca, a gente é um fodido qualquer. Qualquer pessoa nos mata. Bom, eu não sei quanto de dano que tira, vamos ver quanto de dano. Ó, 4.200 tira de dano a flecha do crossbow. E aqui tira 2.000 de dano a cada tiro. Bom, vamos pegar então a microuse, né? É muito mais lucro pra nós. Não sei onde é que tem esse zumbi aí, parece um macaco. Nem parece um zumbi. Queria matar ele, mas não vou conseguir pelo visto. Deixa eu gastar essa flecha então. Já ficou fincado ali naquela placa. Vamos acessar aqui, pegar a microuse. E as munições. Ó, viu? A gente aí liberou um espaço. Porque o crossbow ocupava mais espaço do que essa microuse. Claro, né? Ele é maior, então ele tem que ocupar mais espaço. Vamos aproveitar então esse espaço livre e pegar essa faca. Agora a gente vai conseguir sobreviver bem de boas aí. Qualquer comida enlatada que a gente encontrar, a gente vai conseguir abrir sem nenhum problema. Então, a fome e a sede não serão mais problemas, pelo menos por enquanto. Eu esperava encontrar a faca lá pelo segundo ou terceiro episódio, mas dei muita sorte de encontrar ela nesse primeiro episódio. Muita sorte mesmo. Porque o número de respawns de faca no DZ Ultimate são muito limitados. E a quantidade de players que jogam aqui também é imensa, então é muito mais difícil encontrar essa faca. Agora eu loguei no servidor e tinham 38 pessoas jogando. Acabei em 40, né? Então o servidor tá quase que full. Já deve ter entrado alguém. Não tem como ver quantos tem online pelo tab, porque é um menuzinho diferente dos servidores diferentes, né? Dos demais servidores. Me enrolei um pouco pra falar aí, me desculpem. Vamos ver se a gente lutei alguma coisa boa nessa cidade. Agora a gente pelo menos já tem alguma arma pra se defender dos players. Ai, não, velho. É só porque eu não preciso mesmo que eu tô encontrando essas facas, velho. É só porque eu não preciso que eu tô encontrando essas facas, velho. Bom, eu não sei como é que tá o volume pra vocês aí dos zumbis mugindo aí. Porque eles tão mugindo, né, cara? Tá louco? Parece umas vacas, uns terneiros. Pra mim tá um pouco alto, porque eu gosto de ouvir tudo alto. Pra que algum player corra do meu lado, eu vou conseguir ouvir o espacinho dele, né? Então pra eu poder aumentar aí esse som, eu tenho que aumentar também a voz dos zumbis. E isso me prejudica um pouco. Só espero que não prejudique vocês, quanto ao áudio aí. Olha, aqui tem um poço. Se a gente tivesse alguma coisa pra encher, a gente poderia encher aqui. Bom, vamos comer essa banana aqui, velho. Pra liberar o espaço aqui e pegar aquela mochila já. Mas tô ligado que aqui, desde ultimamente é muito troll, ele pede dois espaços pra pegar as mochilas. Porque quando a gente pega, a gente tem que equipar elas também, né? Então vamos equipar aqui. A gente já volta ali atrás e já pega a nossa bandagem. Pronto, tudo certo. Podemos seguir adiante. E pelo que vira pra beber aqui, ó. Não precisa ter... Não precisa ter nada. Não precisa ter cantil e nem nada. A gente pode só chegar aqui e beber. Mas se preferir, a gente pode encher o cantil também. Bom, foi até excelente ter nascido nesse interiorzão aqui de Sandras. Porque daí, assim, a gente tem bastante loot perto da gente pra gente pegar. A maioria dos players se foca lá na área 51 e tal. Mas o que a gente tem pra lá se não tem loot, né, velho? Melhor ficar por aqui até conseguir ter uma capacidade de armazenamento de itens consideravelmente boas. E ter loots bons pra depois tentar tretar no PVP, né? Eu acho que nessa série aqui, pessoal, eu não vou procurar tanto o PVP, tá? Eu vou procurar é sobreviver. O meu foco vai ser sobreviver ali em cima, tá ligado? Ter o maior número possível de tempo de sobrevivência. Tentar passar aí dos dias, né? Das 24 horas. Vai ser meio difícil, mas vamos tentar. Porque vai ser muito foda. Essa série aqui vai ser uma série focada na sobrevivência. Não no PVP. Mas não se preocupem que eu vou trazer também episódios pingados de MetaDZ. Que não vão ser focados na sobrevivência, tá? Não vão ser enquadrados. Não vão ser postos no quadro da série sobrevivência insana. E eu acho que também não vou gravar no DayZ Ultimate pra não comprometer, né? O meu save aqui, entre aspas. O meu personagem com os meus itens. Não, velho. É só porque eu não tô precisando agora que eu tô encontrando um monte de faca, mano. Porque no primeiro da temporada, também não foi tão difícil encontrar, mas foi um pouquinho mais complicadinho. Ó, o que é isso daqui? Um chapéu, mano. Que foda. E uma civilian clothing também. Vamos ver como é que tá fazendo esse chapéu aqui? Acho que ele ocupa espaço. Vamos ver como é que ele fica. É tipo de um gorrinho militar, eu acho, ó. É um item decorativo. Bom, eu vou ficar com esse daqui por enquanto, já que eu não tenho nada pra pôr a mais no inventário. Quero pôr só coisas boas. Não quero pegar coisas que só ocupam espaço e não são decentes pra mim. Então, vamos cuidar bem o que armazenamos na nossa mochila. Bom, tem muitos minas no spawn em volta de mim. Tenho que tomar muito cuidado quando entro nesses lugares fechados, porque senão... Eles podem vir atrás de mim, bater em mim e acabar prejudicando a minha saúde. E a minha integridade física. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Tô ligado que sempre dá um spawn de itens bons aqui, às vezes. Quase sempre. Ó, 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 se eu não tô certo, hein? Que porra é essa? É uma KM, carai! Começamos já encontrando uma KM nessa porra. Vamos lá. Caceta, hein? Que sorte, velho. Tô bem armado já, então. Se vier alguém, a gente mete bala. Bora lá, velho. Agora falta encontrar itens médicos. E uma mochila um pouco maior também. Bom, já consegui bastante aí pra esse primeiro episódio da série, mano. Não esperava encontrar tantas coisas tão rápido. Hitpack. Que eu vou pegar porque o cara perde aqui, né? O calor do corpo. Nesse servidor mais facilmente. Então é sempre bom ter irmãos também. E essa cidade, ela tem bastante coisas pra tomar. Eu vi que... No vídeo anterior lá... Nos últimos vídeos anteriores, eu encontrei uma outra fossa de água também. Ó, eu encontrei munição de SAG-12K. Nessa mesma cidade eu encontrei, né? Essa fossa. Fica ali na frente, se não me engano. E agora, no primeiro episódio, eu encontrei uma outra fossa. Bom, o que que tem aqui no chão? Tá com a minha K equipada já. Ah, e tem isso que derrubaram aqui, ó. Absorvent e... Empty Team, sei lá o que é. Vamos ver aqui por baixo, ó. Que a gente consegue abrir melhor. Small Magic Kit. Vem pro papai. Recupera 3K de Blood. Em 30 segundos. E o que mais que eu preciso aqui? Vamos ver. Bom, a bondagem eu vou deixar. Acho que eu tô com bastante espaço. Vou pegar aqui até ficar sem espaço nenhum. Uma morfina. Antídoto pra remover a infecção. Vamos pegar pra garantir. Absorvente pra sentir como alguma coisa... Fudida. E Purification Tablets. Que é usado pra... Limpar a água que tá estragada, né? Ou suja. Vamos lá. Vamos pegando itens aqui. Vamos ver se não tem outra caixa de medicamentos por aqui. É, não tem. É só aquela dali. Às vezes, a galera começa a tocar esses sons meio diferentes. Eu não sei ainda. Não descobri. Se eles são, tipo, padrões. Que eles tocam de tempos em tempos. Ou se tocam quando tem algum player por perto. Se caso algum de vocês aí souber, por favor, me avise aí nos comentários que vai me ajudar muito. Certo? Bom, vamos derrubar aqui uma bandagem. Pra gente ficar com espaço a mais. E até esse item decorativo aqui, esse chapéu. Vamos derrubar. Porque eu não tenho necessidade de identificar uma coisinha decorativa se não ajuda em nada, né? Bom, se merda ela não quer cair. Agora caiu. Foi só falar que ela não queria que ela caiu. Eu tinha encontrado ali atrás um outro chapéu também decorativo. Chapéu azul. Mas vamos deixar nossa cara aí com a cabeça destapada. Vamos primeiro pegar munições que é o mais importante. Bom, eu não sei quanto tempo já deu de vídeo. Então, eu acho que eu vou só dar mais uma luteadinha aqui. Bem rápido. E já vou encerrar esse primeiro episódio por aqui. Certo? Box of Matches. Isso daqui é necessário pra poder fazer a fogueira. Mas, sabe pessoal? Eu acho que eu não vou ficar com esse... Com isso daqui aqui. Eu não sei se é culpa o slot. Vamos ver agora. É, não. O culpa o slot o fósforo. Então, eu vou ficar com ele. Ó, agora bugou porque não ocupava slot. Eu desequipei. E agora pra equipar, iria ocupar, né? Mas não tem problema. Eu não vou ficar com ele porque a gente já encontrou a faca. Então, a gente só precisa encontrar comidas enlatadas pra poder sobreviver. Eu tenho que sempre me antenar de andar com essa microusse na mão, tá? Não posso ficar andando sem lado na mão. Nesse caso, encontrar alguém e já mudar pra cá. Dependendo da arma que a pessoa usa. Eu nem vi quanto que a AK tira de dano por tiro. Deixa eu ver aqui. Tira 3100. Uma quantia bem boa. E tá aqui, ó. Aquele outro negócio que eu tinha encontrado. Que é meio um bebedouro, né? É uma fossa, como eu tinha dito antes. Só vim aqui tomar de boas. Esses zumbis, às vezes, eles agem como se fossem players, cara. Eu meio que fico... Até um pouco impressionado com isso. Me confundo muitas vezes se os zumbis são players ou se são zumbis mesmo. Ah, pessoal. Então, eu acho que é esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aí da segunda temporada do Sobrevivência Insana. Se gostaram e querem que eu traga mais vídeos regularmente aí de MTA DayZ, por favor, deixem aquele like. Deixando aquele like, adicionando vídeos aos favoritos. Eu vou saber quantas pessoas querem que eu traga mais vídeos, tá? De MTA DayZ semanalmente. Dependendo da quantidade de likes aí que esse vídeo chegar e de adicionamentos aos favoritos que ele chegar, talvez eu traga, então, ou melhor, volte a trazer muitos e muitos vídeos assim como eu trazia antigamente de MTA DayZ lá por uns 3 ou 4 até vídeos por semana. Mas tudo sempre dependeu e dependerá de vocês e do apoio de vocês, beleza? Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado. Se caso ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí pra estar recebendo futuros vídeos assim quando eu postar. Certo? Até mais. Falou e fui!